Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos para a nossa primeira surpresa. Então chama a nossa primeira surpresa. 1, 2, 3 e... Meu Deus do céu! Chulé. Escolheram o pior queijo ralado do mercado. Gente, posso falar, ainda bem que televisão não tem cheiro. Vocês estão sendo poupados. Nosso pezinho de defunto voltou. A gente botou a Paula para ruer esse pé. Porque ela ruia a unha do pé. Vocês estão no mesmo pacote do pé. Não, eu não. Eu não gosto de pé, de chulé, de nada. Mas tem quem goste. Vamos assistir. Eu tenho chulé, sabia? O meu cheirinho de chulé é uma delícia. É, deve ser. Eu tenho tara, sabia? Eu tenho tara por chulé. Quê? Mentira. É um chulézinho tão gostoso, Zedinho. Para, velho. Que tá feio, hein, cara? Cara, ela falou, tipo, no estilo... Se ele não gostar, eu vou falar que é brincadeira. Eu já usei essa tática. Você vai soltando... Se a pessoa ficar muito chocada, você fala... Você acha que eu gosto de chulé? Mas você ficou chocado. Eu fiquei pior. Falei, quem que gosta de chulé, gente? Pelo amor de Deus. Muitos anos de fazenda, de tudo. Você já tinha visto isso? Alguém que gostasse de chulé? Primeira vez na vida. E quando ela enfia o sapato no seu nariz depois... Eu falei assim, pô, que sacanagem é essa? Tira esse treino daqui. Mas ela tem chulé? Desculpa por entrar na intimidade de você. Nem deu pra sentir. Eu tirei na hora, gente. Não, mas em outros momentos você deve ter sentido. Ui! Eu não, 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 não. Não tem, Bruno. A coisa do chulé é alheio. O dela ela lava. Mas ela queria que ele cheirasse o pé dela. Queria que ele cheirasse. Uma cheiradinha, mas ela queria cheirar o dele. Ela gosta daquele... O joelho do pé. Vamos seguir. É cada um com seus gostos, né? Exato. Ué, não, mas tem que compartilhar os gostos. Não, não precisa. Vamos lá. Vamos pra próxima surpresinha, Ana Clara? Ué. Olha só. O que é isso? Tá ouvindo alguma coisa? Não. Deixa eu ver. Tá ouvindo? Nossa! Nossa! Não, não foi isso que eu ouvi, não. Mas eu ouvi muito barulho. Eu tô ouvindo barulhos. Barulhos do mar. Barulhos do quarto do mar. Portas. Muito barulho, hein? Portas, eu ouvi. Nossa senhora. Olha aí. Botidinha de porta suave. Quando eu tô dormindo, todo mundo bate. Mas você não tava dormindo sozinho. Não, nem abriu o bagulho. Você abriu. Você abriu. Quando você foi fazer assim pra jogar a parada em mim... Resumo da ópera. Lugar viáfia dos dias não é no quarto. Eu não bati de noite e não bati de dia. Você já viu a gente batendo? Agora. Primeira vez. E a gente vai continuar batendo. Por isso que eu tô pedindo. E todo mundo bater. Cara, que polêmica. Quem mais batia a porta ali naquele quarto? Cara, então dava pra ver pouco ali que quando a gente tinha tirado a cabeça da... Já foi. Você vai xingar a pessoa. Já tinha sumido. Já sumiu. Quem que era mais folgado assim, mais bagunceiro no quarto de vocês? Porque lá no deserto o pessoal reclama bastante da Bruna. Cara, o Biel e a Marvel era bagunceiro. Aliás, maquiagem da Marvel em cima das bancadas. É uma zoeira só. Que é difícil, né gente? Ronca? É. Todos, Bruno. Todos. Acredite. A vida pior que ali no... Eu não sei. Eu não sei se eu ronco, né? Deve ter vídeo de eu roncando aí. Mas é... Lá no quarto... Tem muito vídeo de você roncando. Mas no site mesmo. Lá no... Lá no... O quê? Lá no... Do fundo do mar lá... A galera até que roncava pouco. Roncava pouco. Antes de eu dormir ali, pelo menos, ninguém tava roncando. Onde você acha que era mais caótico? Deserto ou fundo do mar? Deserto. É. Dureza, hein? Menor o quarto, né? A bagunça fica... É verdade, é menor. Pô, mas assim... Deve dar uma raiva mesmo. Porque a pessoa que larga a porta, ela tá... Um cu se ferrando pra quem tá no quarto e quem tá dormindo. Cara, mas é... É... Não é assim. Tem que saber conviver. Você que tem bebê dentro de casa. Vai. Falhaço. Vamos abrir o último. Próxima surpresinha. Tchararão! Plim! Olha o nosso querido feno. Tchararão! Vai, Bruno. E aí, sentiu muita falta do clima? Da fazenda? É. Ah, da saudade. Não pode falar fazenda. Ah, não é fazenda que tu tá falando. Não, é fazenda. É sua fazenda. Isso, é. É... Então, da saudade, né, de tudo que a gente... Eu fico, a maior parte da minha vida é lá na fazenda, né, então... É... Que isso, né? Que isso. É... Parecia a dama e o vagabundo, aquela cena. Você jogou fora. O que que você tinha mais saudade da fazenda? Aquele cheirinho? Ah, eu tenho saudade de cheirinho lá na fazenda, né? A fazenda, né? Claro, cheiro de feno, cheiro de mato, de cocô. É muito bom. Eu falei esterco. Não, não cheiro de cocô é bom. O cheiro da fazenda. Ui! Ai, gente! Mas, é... A saudade dos bichos de lá, que eu gosto muito de cuidar, né? Então, assim, gosto de lavar, dar banho... Imagina que dá sua rotina também, né? É, isso. De tudo, assim, da fazenda, da saudade de tudo.